O Ministério da Saúde recebeu pedido para incluir profissionais do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e também atendentes das lotéricas nos grupos prioritários de vacinação. E a Anvisa vai analisar a solicitação para um novo medicamento contra a Covid-19. Esperança de medicamento para o tratamento da Covid-19. A Anvisa recebeu pedido de uso emergencial de um remédio da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos. Caso toda a documentação esteja correta, a Anvisa tem 30 dias para dar a resposta sobre se autoriza ou não o uso do medicamento. Também, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, nove estados pediram autorização excepcional para importar a vacina Sputnik V fabricada na Rússia. E o Ministério da Cidadania pediu a inclusão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O ministro João Roma também pediu a inclusão das pessoas que trabalham em casas lotéricas entre os grupos prioritários para a vacinação. Nesse período agora, presidente, nós vamos iniciar o pagamento do auxílio emergencial. Muitas vezes termina presencialmente que o cidadão vai retirar uma dúvida ou outra coisa e eles estão, portanto, nesse fronte. E a campanha do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid e a importância dos cuidados para evitar a doença já está no ar. Informe-se sobre a vacinação na sua cidade e continue se cuidando. Lave as mãos com água e sabão, evite aglomerações e, ao sair de casa, use máscara. Vamos em frente com a vacinação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Brasil imunizado. Brasil imunizado.